Pensando bem Só você que eu vim agora, hein? Sei que nem chegou a imaginar Eu conheço te amar tanto assim Vai lá, irmão! Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te conter, cheguei nos fios Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Seu só seu amigo não dá